Goma, cidade fronteiriça do leste da República Democrática do Congo, com vista para o lago Kivu e para o Ruanda, é o cenário de uma história inspiradora. A jovem Rachel Molo chegou a ser sem-abrigo. Agora é proprietária de uma empresa de limpezas. Depois da morte do meu pai, não foi fácil. Depois da morte do meu pai, não foi fácil. Expulsaram-nos da nossa casa arrendada e a vida piorou. Mas resolvi agarrar o meu destino. Comecei a trabalhar, como empregada de limpeza, num grande edifício com muitos quartos. Acreditam que só recebia 20 dólares por mês para lavar roupa, loiça e limpar a casa? O trabalho nas limpezas carrega um certo estigma. Embora seja vital, sobretudo para manter os edifícios institucionais e corporativos a funcionar, muitos jovens desprezam a profissão. Quando trabalhas como empregada doméstica, ninguém te respeita. Desvalorizam-te e até te insultam. Os meus estudos mostraram que devemos gerar emprego e não trabalhar para outros. E Rachel viu uma oportunidade no negócio das limpezas. Anunciou os seus serviços como empregada no WhatsApp, comprou panos, produtos e fardas para limpar casas. E depois... Descobri num grupo do WhatsApp que alguém procurava uma empresa para limpezas. E eu escrevia a essa pessoa diretamente. Quando vi o tamanho do orçamento deles, tive de montar uma equipa. Treinei o pessoal num dia e aperfeiçoámos o trabalho no local. Depois disso, Rachel esperava que surgissem mais oportunidades de trabalho. Mas durante dois meses, ninguém solicitou os seus serviços. Por isso, começou ativamente a fazer publicidade, a usar as redes sociais, a contactar empresas e a distribuir panfletos por famílias e escritórios. E funcionou. Começou com esses anúncios que fiz nas redes sociais, a mostrar às pessoas o que faço e os clientes e parceiros acabaram por surgir. Ambiciono estabelecerme em todo o mundo, porque a minha missão é garantir que todos vivem num bom ambiente, seguro e limpo. Apesar do início atribulado, Rachel Molo tem agora dezenas de funcionários pela RDC, sobretudo em Bukavo, Coluesi e Lubumbashi. Em Goma, tem 33 trabalhadores. Em África, as pessoas pensam muitas vezes que quando uma senhora termina os estudos, só tem de casar. Só nos perguntam, quando casas, já tens noivo? São questões sem sentido. Não estou nada desiludida com a forma como as coisas correram. Rachel espera que a sua história possa inspirar outros jovens a deixarem de lado os preconceitos sobre o que são bons empregos.